Olá, eu sou a Paula Beleza, chefe de cozinha, tô aqui no Papo de Homem e hoje a gente vai preparar pudim de leite. O pudim é uma receita muito fácil, mas ela requer alguns cuidados pra deixar ele perfeito e igualzinho ao que a nossa mãe faz. Primeira coisa, a gente vai pré-aquecer o forno a 180 graus, por 15 minutos aproximadamente. Agora a gente vai preparar o nosso caramelo. Pra isso eu vou precisar de uma xícara de açúcar e vou colocar direto na forma que a gente vai fazer o pudim. Agora eu venho com a minha forma e vamos colocar direto no fogão e vamos deixar esse açúcar derreter. O importante é mexer o tempo todo pro açúcar não queimar. Na hora de fazer o caramelo é só fazer o caramelo, esquece todo o resto e fica aqui. O fogo baixo e mexendo o tempo todo. O ponto do caramelo é quando ele derrete por completo e ele fica transparente nessa coloração. Aí agora eu vou deixar ele descansar, endurecer e enquanto isso a gente vai preparar o pudim. Pro pudim a gente vai precisar de uma lata de leite condensado que a gente vai colocar no liquidificador. Depois daquela mesma lata de leite condensado, a gente vai colocar duas medidas de leite integral. E por último, três ovos. Eu vou quebrar os ovos aqui antes pra ter certeza que eles estão bons e depois eu junto com a minha mistura no liquidificador. E agora é só bater o nosso pudim. O caramelo já tá bem durinho, ele tem que ficar assim pra quando eu jogar o pudim ele não misturar no líquido. Ele tem que ficar aquela marca mais escura tradicional dos pudins. Agora duas dicas importantes pra deixar o nosso pudim bem lisinho. A primeira coisa é, depois que eu colocar ele na forma, eu vou deixar ele descansar por uns 10 minutinhos antes de colocar pra assar. E a segunda coisa é prestar muita atenção no tempo de forno, porque ele não pode cozinhar demais, senão ele vai ficar cheio de furinhos. A gente vai assar o pudim em banho-maria, então eu pego uma forma, eu já preparei aqui uma água fervendo e vou colocar na minha forma, na forma de base. Coloco o pudim e vamos levar pra assar por mais ou menos 45 minutos. Meu pudim já tá pronto e eu sei que ele tá no ponto perfeito, porque quando eu coloco uma faquinha assim, ela sai completamente limpa. Agora eu vou deixar o pudim esfriar. Depois que ele tiver frio, eu vou colocar na geladeira por 6 horas e só aí a gente vai desenformar. Agora a gente vai desenformar o pudim. Eu vou pegar uma faquinha e vou soltar toda a lateral da forma, do lado de fora e do lado de dentro. Lembra que aquele nosso caramelo tá todo aqui e super duro, então a gente precisa derreter o caramelo pra conseguir desenformar. Então eu volto pro fogão, vou ligar e vou derreter um pouquinho o caramelo. É muito rápido. O ponto certo é quando eu giro a forma pra um lado e o meu pudim gira pro outro. Aí assim eu sei que ele tá bem soltinho. Aí agora é só virar o pudim no prato. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo. E até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto